Ela viu eu comendo a amiga dela e falou que deu minha cota Saiu brava me xingando e ficou na mó revolta Foi parar no Grajaú aonde as tretinas se soltam Foi no baile da 17 aonde as tretinas se soltam Foi pro baile do Elipa aonde as tretinas se soltam Se eu fazer... Ela volta Se eu fazer... Ela volta Vai pagar com o xerecate Se bater na nossa pote Se eu fazer... Ela volta Se eu fazer... Ela volta Vai pagar com o xerecate Se bater na nossa pote Se ver o pin lá tem um branquinho As tretinas já se soltam Só na sul e só na norte As tretinas já se soltam Se eu fazer... Ela volta 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 Faz assim, blim, blim, blim Faz assim, blim, blim Que ela volta sorrindo E começa a se abrir Ela veio comendo a amiga dela E falou que deu minha copa Saiu brava me xingando E ficou na mó revolta Já foi parar no graja Aonde as tretinas se soltam Foi no baile da 17 Aonde as tretinas se soltam Foi pro baile do Elipa Aonde as tretinas se soltam Se eu fazer... Ela volta Se eu fazer... Ela volta Vai pagar com o xerecate Se bater na nossa pote Se eu fazer... Se eu fazer... Ela volta Vai pagar com o xerecate Se bater na nossa pote Se ver o bim lá tem um branquinho As tretinas já se soltam Só na sul e só na norte As tretinas já se soltam Se eu fazer... Ela volta 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 Nós é mal meu bem Nós é trecho neném Combinação delas É amor e nota de cem Nós é mal meu bem Nós é o trecho neném Combinação delas É amor e nota de cem Faz assim Faz assim E ela volta Sorrindo E começa a se abrir Faz assim Bibi Faz assim Plim, plim E ela volta Sorrindo E começa a se abrir